A exposição comemorativa Regata Volvo Oxão Reis, do artista plástico Wenceslau, abriu ontem na Biblioteca Central Comunitária da Univale. São dez obras inspiradas na edição de 2012, quando Itajaí recebeu pela primeira vez o evento náutico, e também uma obra criada em homenagem à edição deste ano. As peças que compõem a exposição foram doadas pelo artista para o acervo da Univale. A coletânea fica exposta à visitação pública em Itajaí até julho, e a partir do segundo semestre vai percorrer os demais campi da Univale.